Neste lugar, Tu és real Vou me entregar totalmente O Teu toque abriu os olhos do meu coração Eu posso enxergar e entender Se eu me humilhar diante do Teu altar E sacrificar aquilo que me gostar Tu inclinarás os Teus ouvidos ao Teu amor Mas vale um dia no centro do Teu querer Que toda a vida seja mais Te conhecer Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança Neste lugar, Tu és real Vou me entregar totalmente O Teu toque abriu os olhos do meu coração Eu posso enxergar e entender Se eu me humilhar diante do Teu altar Se eu me humilhar diante do Teu altar Que toda a vida seja mais Te conhecer Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança Coloca as Tuas mãos no teu coração E agradeça 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 A minha fonte é o Teu amor A minha colheita é o Teu amor Minha herança é o Teu amor A minha fonte é o Teu amor A minha colheita é o Teu amor A minha fonte é a minha fonte Oi, gente Oi Oi Nós estamos aqui em Ahnitz mais uma vez Para fazer um convite para você um convite não, um mega convite É isso ai Maurício Dia 22 e 23 de setembro, novo retiro dos casais do grupo familiar pela paróquia São Martins. Nós somos fruto desse retiro. Queremos que vocês, casais, venham conosco participar dessa experiência. Vai ser maravilhoso. Vai ser uma experiência única e inesquecível do amor de Deus. Convite super especial. Não vai esquecer de ser casado na igreja. Vem você, que é casado por segunda união, que é amigado, amaciado. Não importa o título que você dá para o seu casamento. Venha conosco, porque Jesus te chama do jeito que você é. E gente, presta atenção, tem que vir mesmo, que é só uma vez por ano. Você quer passar essa não? É verdade. 23 até 20? 22, 23. E recusar nesse convite, hein? Então vem, vai ser muito bom passar o fim de semana com Jesus. Vem! 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 Oh, 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 oh